Salve, salve! Futuros irmãos de farda, concurseiros e concurseiras de plantão, ó, garganta tá naquele naipe hoje, então nada melhor que a gente beber água. Com essa caneca estilizada, né, ó, caveira, pá, caveira aqui, pessoal que acompanha a gente nas redes sociais sabe que eu gosto dessa decoração, enfeite, o pessoal sabe que eu gosto sempre de me dar de presente, isso é muito bom, que eu vou colecionar minhas caveirinhas colocando lá, né, pra lá de arrumar uma prateleira, onde eu trabalho, numa mesa lá, numa mesa assim, né, aí eu tenho lá o canto delas e tipo assim, tá ficando ruim até de colocar os papéis lá, porque não tá tendo mais espaço, vou ter que colocar aquelas prateleiras de parede pra poder tá colocando, mas, pra que que eu tô falando isso, né, pra quê? Meus nobres, vamos pra essa dica, dica hoje, ela, eu tô gravando ela, né, pra reproduzir, então ela não é ao vivo, não tá ao vivo, mas ela tá lá, né, desse mês agora, aqui no Monstro a gente recebe as nossas dicas pra gente ir gravando também pra reproduzir em dias aleatórios, principalmente, às vezes, um dia que, às vezes, não teria professor aqui, estaria fechado, mas você poderá, em casa, estar estudando. Olha só, vamos com direito penal militar, filho. Professor, direito penal militar é difícil, não é. Põe na tua cabecinha isso, que direito penal militar é fácil. Fala com todo mundo, a matéria é fácil, é a matéria mais fácil de concurso que tenha direito penal militar. Ponto. Agora nós vamos pra um tópico. Primeira coisa, você tem que entender qual que é a dinâmica do teu concurso. Você tem que botar isso na sua cabeça. Pô, mas como é que é essa dinâmica desse concurso? Como é que é o edital? Você vai dividindo ele em partes, você vai fracionando o edital, você tem que conhecer o edital e conhecer o código penal militar. Na minha época, quando eu comecei a estudar pra concurso público, eu já era estudante de direito. Isso aí, há 10 anos atrás. Logo, eu tinha o código impresso, aquele vadimeco, já viu aqueles vadimeco, bichão dessa grossura? Então, eu já tinha familiaridade de folhear aquilo. Só que, 10 anos depois, as pessoas hoje têm muito mais hábito de ter tudo PDF online. Então, fica-se difícil ter essa mais familiaridade com o papel. Então, eu recomendo os negócios todos impressos. Eu acho melhor até pra eu ir grifando, eu ir marcando, até porque o concurso seu é literalidade de lei. O que é isso, professor? Literalidade de lei. A literalidade de lei, filho, ela nada mais é que a banca vai pegar um trecho da lei, vai selecionar, Ctrl-C, vai lá, Ctrl-V. Aí, quando ela quer deixar verdadeira, tem igualzinho. Quando ela quer deixar falsa, ela vai, tira uma palavra, né? Não sei o que, exceto, aí tira esse exceto. Quando é que tem uma palavra não, eles tiram não. Então, por exemplo, artigo 1º do Código Penal Militar, não há crime sem ler anterior que eu defino, nem pena sem prévia, combinação, legal. Às vezes, eles vão, não há crime, aí coloca, tira ou não? Há crime sem ler anterior que eu defino, deixa assertiva, é errada. E isso, filhão, fica, assim, sem chance de recurso. E coisa que a banca mais quer é evitar recurso. Ah, professor, não. A banca, ela quer aprovar os melhores. Não, ela quer fazer você errar e não ter recurso. Como que você veda a chance de recurso? Dando questão com letra de lei. Questões interpretativas, com temas polêmicos. Isso aí gera recurso, gera entendimentos, né? Entendimento doutrinário, entendimento jurisprudencial. Coisa que não vai cair no teu concurso. Ah, igual os caras perguntam, tá, professor, eu tenho que ler doutrina para poder fazer a prova da PM, não. Nem para o CFO você precisa, né? Então, letra de lei, tá bom? Então, se puder, deixa o negócio impresso para você ir grifando. Então, quando vocês conhecem o edital, quando vocês conhecem o Código Penal Militar, vocês dividem ele em dois grandes grupos, né? Primeiro grande grupo, chamado de parte geral, né? Que vai do primeiro artigo até os cento e vinte e poucos, ou cento e trinta e poucos. Posteriormente, vem a parte especial, que aí é os crimes propriamente ditos. Que vai restando o código. Dessa parte especial, que normalmente as questões, elas caem às vezes um pouquinho mais de geral, e caem umas duas ou três questões, normalmente umas duas de parte especial, duas, três de parte especial. Depende muito da banca ou o que quer que quiser fazer, não tem regra, né? Dessa parte especial, tem três grandes grupos, que a gente tem que dar mó enfoque neles, que é dos crimes contra autoridade e disciplina. Segundo, dos crimes contra serviço e dever militar. E terceiro, dos crimes contra administração militar. Então, esses três têm que estar muito afiados. Ah, professor, mas tem outras coisas que são cobradas no edital para essas três, além desses três grandes grupos. Tem, mas é em cima desses três, que é 90% de chance de cair na sua prova. Então, o restante dos outros são os crimes impropriamente militares. Homicídio, lesão corporal, roubo, furto. Então, tem esses outros crimes que... É bom você estar com ele ali, dar uma estudadinha, mas o foco principal é nesses três, né? Motim, revolta, aspiração, desrespeito superior, violência contra o superior, violência contra o militar de serviço. O outro, deserção, desculpimento de missão, abandono de posto, dormir em serviço. E esse último que nós vamos estudar hoje. Ah, então hoje a aula é dos crimes contra administração militar. Top esse tema. E vamos enfiar um... Às vezes pega um pouquinho ali, né? Um outro crime a mais, mas tudo dentro do edital de vocês, beleza? Então fique com a gente, vai ser top essa revisão, que ela vai basear em questões. Então, vamos ler questões, vou explicar uma por uma, né? Ao longo desses 40, 50 minutos de aula, beleza? Ó, vamos que vamos. Questão na tela, ó. Olha eu aí, ó. Em relação aos crimes contra administração militar, tá vendo? Do Código Penal Militar prevê o crime de prevaricação. O qual se caracteriza quando a gente pratica a conduta de ABC ou de... Vou dar um minutinho pra vocês lerem, já é suficiente. E a gente vai estar explicando. Então, dá uma lidinha aí. Olha só, vamos dar uma lida aqui. Quando eu falo de prevaricação, filhão... Prevaricação, ele... Antes de falar de qualquer crime aqui nessa aula de hoje. Quando a gente fala de parte especial, Todo crime, ele nada mais é que uma ação, né? O que que é um verbo? Um verbo, um verbo, é uma ação, né? Ação de... De matar. Eu mato, tu mata, ele mata. Dá até pra conjugar, né? Pessoal do português aí. Então, eu tenho que estar muito atento aos verbos. O prevaricação, ele é um crime que ele não tem um verbo só. Né? Ele tem mais de um verbo. E prevaricação é aquelas coisas, gente... Primeira coisa que você tem que botar na cabeça, se acertar, Questão de prevaricação, É o interesse. Qual que é o interesse? O que é o interesse que te move ali, Você cometeu um crime de prevaricação? Ele é diferente dos outros crimes. Por exemplo, quando eu cometo um crime de corrupção passiva, né? Ativa, um peculato, Eu tenho um interesse, né? Muito ligado ao interesse de ganhar algo, né? Às vezes não só dinheiro, né? Alguma outra vantagem devida, Lá no Código Fala, essa palavra vantagem devida. Só que o prevaricação é diferente. O prevaricação é ligado ao... Interesse ou sentimento pessoal. Ah, você quer ganhar... Não, é interesse ou sentimento pessoal. Exemplo. E ele é amplo, cara. Esse interesse ou sentimento pessoal É um bagulho gigantesco. Olha só. Exemplo básico. Tá lá você, policial militar, uma blitz. Aí, você manda encostar um carro. Aí você vê que uma pessoa... O filho não chegar do seu. Aí você para a pessoa, documento. E habilitação, por favor. Aí o cara vai... Porra, rapaz, não tem habilitação. Eu sou o filho do fulano de tal. Você é amigo do meu pai, não é? Sou. Se não, sou pra gente boa demais. Rapaz, você tá doido. Peça rara. Pé da 90. Mim de ouro. Pois é. Fala o seguinte. Vai embora. Vai devagarzinho. Não envolve acidente, não. Mas tira sua carteira, tá bom? Tá bom. Obrigado, hein. Valeu pela moral. E vai embora. Isso é uma prevaricação. Ah, professor. O cara tem que dar moral. O filho do amigo dele. Não vou aqui discutir o sexo dos anjos. Mas o que ele fez isso? Ele fez por um... Teria sentimento pessoal. Sentimento de amizade com o pai do menino. Olha só que interessante. Diferentemente se esse menino falasse assim, ó, toma aqui, senzão, só pra você deixar eu ir embora. Prometo que você nunca mais vai me ver dirigindo, é só, né? Multa é alta e tal. Eu tô precisando ir embora pra casa logo. Aí, ó, ele tá lhe oferecendo dinheiro, uma vantagem devida. Logo, a gente já muda o crime, né? Obviamente, ele poderia incorrer numa corrupção ativa, se o policial militar recebesse uma corrupção passiva. Mas, no caso, como não teve nada de vantagem devida, foi simplesmente um interesse pessoal, foi-se a uma prevaricação. Outro exemplo de prevaricação, você tá lá, um grupo de policiais militares, e um desses policiais militares, você vê o cara cometer um crime, seja uma violação de domicílio, seja uma torturazinha que não acontece, uma lesão corporal. Se o superior hierárquico, ele não toma providência nenhuma, prevaricação. Ah, mas você viu o cara fazendo esse tendo errado, por que você não tomou providência? Interesse, sentimento pessoal, de não querer fazer nada. É uma camaradagem, que é crime. Então, olha só, quando eu falo de prevaricação, eu tenho que lembrar dois verbos, né? Que seria a prevaricação aqui, retardar, praticar, deixar de praticar. Beleza? O que é que vai ter aqui, ó? Vamos ver para os verbos. A letra A, retardar, deixar de praticar, ou praticar e contrário. Certinho, os três verbos. A, B, deixar o médico militar, necessita a função de denunciar. Não. Deixar, não tem um verbo deixar, tá bom? Desobedecer, não. Então, prevaricação, filho, não vou errar mais, não. É uma questão muito boa. É um crime que as bancas gostam e a gente tem que estar afiado. Decorar esses três verbos ligados à prevaricação. Dois, o ato de retardar, deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a espécie de produção de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, não vou nem perder tempo com esta questão, não. Prevaricação sem medo de ser feliz. Acabou de estudar ela porque eu vou perder tempo. Assinar a alternativa que indica a conduta típica do crime de corrupção passiva. Beleza? Um minutinho para vocês lerem as cinco assertivas e nós vamos respondê-las. Vamos que vamos. Vamos. Senhores, quando eu falo de corrupção passiva, da mesma forma que eu tive o raciocínio para a prevaricação, já aprendi hoje que a prevaricação é retardar, praticar, ao contrário da lei, ou deixar de praticar, vai ter esses verbos. Quando eu venho para a corrupção passiva, olha só, tenho que lembrar dos verbos da corrupção passiva, que é receber. Uma conduta passiva, filhão, o cara está recebendo, né? Por exemplo, então o cara ativo e o passivo, né? Passivo é o que recebe. Então é receber ou aceitar. E no código penal militar eu tenho simplesmente só esses dois. Aí vem um pulo do gato aqui, ó. Que é só quem assiste nossas aulas que sabe. O verbo solicitar ele é exclusivo do código penal comum. Porque esses crimes, ó, prevaricação, corrupção ativa, passiva, peculato, concussão, falsidade deológica, falsidade de documento, e vários outros, eles não são propriamente militares. Eles são impropriamente militares. Por que isso, professor? Por que eu tenho ele no CP e no CPM? Ponto. Só que aí tem alguns que têm algumas diferenças, né? Entre eles. Igual a corrupção passiva do CP, ele tem um verbo a mais, que é o verbo solicitar. No CPM não tem. Aí se uma questão fala assim, ah, o crime de corrupção passiva consiste no ato de funcionário público, tal, 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 receber, aceitar ou solicitar. Errado. O CPM não tem solicitar. Beleza? Tem aí um identimento doutrinário, que a solicitação, nossa, é área militar, né? Tendo em vista ali, pô, imagina só, militares solicitando você fazer algo. É como se estivesse forçando, né? Algo mais pesado. Entende-se ali como se fosse uma concussão, beirando o exigir, né? Uma solicitação feita por militares beirando a exigência. Mas nada na letra de lei está isso. Tem até uma proposta que eles iam dar reformulada no Código Penal Militar, que está aí para aprovação, né, dos deputados, na verdade do Congresso, de forma geral, para algumas alterações no Código Penal Militar, e uma delas seria o solicitar para a corrupção passiva, né? E eu voltar o igual está no Código Penal Comum. Beleza? Então, corrupção passiva é isso. Não confunda com corrupção ativa. O ativo é o que toma iniciativa. O Bruno é ativo, né, rapaz? É que é cara que, pô, ele vai para frente, ele toma iniciativa. Então, tendo em vista que é receber ou aceitar, você vai ver que só com isso aqui é suficiente para eu acertar as questões. Oferecer, não. Prometer, não. Participar, não. Receber, ó. Receber, é para si ou para o outro, ou aceitar. Então, até aqui eu vi que é a letra C. Dar, não. Prometer, não. Participar, não. Beleza? Então, só com verbos, filho. Então, eu consigo acertar. Então, eu tenho que lembrar, para a parte especial de crimes, verbos tem que ser o quê? Decorar. Não tem como fugir muito disso. Eu tenho que decorar os verbos, né? Olha só, quando você decora, é tão mais fácil, né? Peculato, aí eu pego lá, peculato. Peculato de apropriação, apropriar o verbo. Peculato furto, subtrair. Aí eu pego lá, concussão, exigir. Coopção ativa, dar, oferecer, prometer. Coopção passiva, aceitar ou receber, né? Outro crime que se pegar, prevaricação que a gente estudou hoje. Praticar, deixar de praticar, né? Tem um outro lá também? Porque é praticar, retardar. Falsidade ideológica. Inserir, fazer inserir, né? Ou omitir. Falsificação de documento. Ou falsidade documental. Falsificar ou alterar. Viu? Como é que a gente tem que estar fiado nisso, né? É igual homicídio, matar, né? Furso, subtrair. Então, tem que ter em mente os verbos. É necessário. Você vai ver que isso, para o seu entendimento, para você conseguir acertar mais questões, é necessário. Bem como lá, para o corte penal comum também, tá? Você vai ver que você acerta muitas questões só com verbos, cara. É o segredo, é o tchan do momento. Quatro, marca alternativa correta. Vou dar um minutinho para vocês lerem. Quatro, Vamo que vamo, que essa tá um pouquinho mais difícil, né? Essa aqui tá exigindo mais do concurseiro. Tchau. Meus caros, questão aí, gabarito. Letra A. Beleza. Vou nem perder muito tempo explicando ela, não. Vamos para o número cinco. Corrupção passiva. Já estudamos isso, né? Vou nem perder tempo nela também, não. Qual que são os verbos da corrupção passiva? Receber ou aceitar. Receber, aceitar. Se. Seis. Mudou. Peculato furto. Um minutinho para vocês lerem as questões. Já até dei, já é uma explicação, né? O verbo do peculato furto. Não. Pessoal, quando eu falo do crime de peculato, antes de vir aqui, vou mostrar para vocês aqui. peculato cpm. Eu tenho essas quatro modalidades, né? Eu vou ter o peculato apropriação. Vou ter o peculato furto. Vou ter o peculato culposo. e vou ter o peculato mediante erro de outrem. Então, eu vou ter esses quatro tipos de peculato. Tranquilo? No código penal comum, eu tenho dois a mais que são os peculato eletrônico, que eles falam, né? Que aí é questão de já traz mais para o lado da tecnologia, os dados, né? Enfim. Mas o cpm não teve essa alteração, não. Vamos focar aqui. São só esses quatro. O peculato apropriação, com o próprio nome já diz, vocês vão ver que ele vai necessitar de um verbo, né? Que é o verbo apropriar. Beleza. Apropriar. Peculato furto, e esses dois, eu gosto de trabalhar esses dois juntos, o peculato furto tem que ter o verbo subtrair. Quando você vai lá no furto, subtrair coisa alheia móvel, né? Então, só de vocês gravarem isso, e 70% das provas, na verdade, 50% das questões tentam confundir esses dois. 40% das outras questões é sobre o peculato cuposo, e 10% ou menos é do peculato mediante erro de outro. Só para vocês terem ideia de quantitativo de questões. Ah, professor, como é que você sabe que essas questões são assim, divididas? Filho, eu faço questão todo dia, eu posto questão todo dia nas minhas redes sociais, a turma que faz gabaritano. Um grande abraço para vocês, né? Sabe que eu mando questões direto, faço simulados, faço todas as provas que tem a minha matéria. Então, filho, já tem um bom tempo que eu vejo questões e tudo. Então, eu falo com propriedade. Aí é tempo de casa, né? Tempo de ir no meio do concurso público em propícia falar isso. E eu estudo para o concurso, já tem um... Mexo nessa área de concurso porque até hoje eu não estudo mais, né? Estou satisfeito com onde eu estou. E já tem 10 anos, tá? Em 2012 eu comecei. Então, vamos que vamos. Então, a apropriação, o peculato da apropriação, lá já começa a conversar, apropriar-se, né? Então, já começa aqui, apropriar-se de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, né? Então, você já vai para o peculato da apropriação. O peculato furto ele inicia falando assim, aplica-se a mesma pena no peculato furto porque apenas os dois são iguais. Só que no peculato furto você vai ver que tem lá, ó, ou subtraia, contribui para que seja subtraído, né? Peculato furto. O peculato culposo, o que cobra em prova, né? É a questão do ressarcimento do bem, né? É pagar o prejuízo. Se esse pagamento do prejuízo ele for até a data da sentença irrecorrível ou sentença transitada e julgada, ocorre a extinção da punibilidade. Se é posterior à sentença irrecorrível, tem uma redução de metade. É isso que cai em prova. E o peculato mediante erro de outrem, ele vai usar também o verbo apropriar. Utiliza o verbo apropriar, né? Só que tem que ter que esse verbo apropriar vai ter o verbo recebeu por erro de outrem. Então, mais fácil de você deduzir. no direito, quando fala assim, erro, o que é erro? É o cara que está enganado, ele está fazendo a conduta, a vítima, achando que ela está certa, só que ela está errada, ela está viajando legal. E o funcionário público, no nosso caso, o militar, ele percebe isso. Ele fala assim, essa pessoa está viajando. Vou aproveitar para ganhar, ter vantagem devida em cima dessa pessoa que está em erro. Então, você estuda lá na barra de geral todo o CP, CP, erro de tipo, erro de execução, erro de pessoa, erro de direito. São coisas que você acha que está fazendo certo, só que você está em erro, você está viajando. Então, erro no direito é isso. Está estudando erro, é isso. Por exemplo, fui atirar na pessoa, errei por erro de execução, que eu queria acertar aquela pessoa ou acertei a outra. Aí tem lá as consequências jurídicas. Para responder como se estivesse querendo acertar a pessoa que você queria acertar. Exemplo, estou lá desembarcando do avião, vejo uma malha igual a minha naquela esteira, pego ela. Só que depois fui ver, não era minha malha, era de outra pessoa que era idêntica a minha. Eu cometi um crime de furto? Não. A malha era igual, estava em erro. Há o cara que usava maconha num país que é liberado, lá na Holanda. Chega no Brasil, acha que é liberado também, começa a fumar, é abordado pela polícia. Aí, pô, estava em erro, achei que podia. Né? Aí tem que saber o erro e as consequências. Então, o peculato mediante erro de outro, é a vítima está em erro, não é o funcionário militar, não. É a vítima. E o funcionário militar percebe que ele está em erro e ele vai e aproveita disso. Pô, está em erro, vou conseguir essa vantagem. Então, o peculato são esses quatro tipos aqui para vocês entenderem. Então, voltando para a questão, o peculato furto, a gente aprendeu que tem que ter o verbo subtrair. Show. Então, vamos lá, o peculato furto precede a sentença recorrível, não é no peculato furto. Ocuposo. É uma questão errada. B, no peculato furto, a condutativa superfácil quando a gente se apropria. Não. Apropriar, tal, aqui é o peculato apropriação, tá? Deveria ser apropriação. Não, aqui, ó, recebeu por ele de outro, não é apropriação, não. Aqui é o peculato mediante erro de outrem. Sabem que a gente tem que ler o resto? Porque o verbo apropriar, ele tem tanto no peculato apropriação, quanto no peculato mediante erro de outrem. No peculato desvio, arrependimento posterior, o peculato desvio, que eles falam, é o finalzinho do peculato apropriação, em que fala assim, quando você abre lá o peculato 303, no finalzinho, ele fala assim, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É o que eles chamam de peculato desvio. Mas no Código Penal Militar, a gente tem um crime de desvio do 307. Depois, se anota pra vocês estudarem, a diferença, ó, isso aqui fica um dever de casa pra vocês hoje, ó, a diferença do peculato desvio do crime do crime de desvio. Só pra lembrar vocês, o crime de desvio tá no 307 do Código Penal Militar. O peculato desvio tá lá no 303. Beleza? Então é dever de casa você diferenciar esses dois crimes aqui. só pra concluir o raciocínio, né? Então, ó, no pervíx, no peculato furto, tal, olha o verbo, ó, o subtrai. Então a gente aprendeu que o peculato furto tem que ter esse verbo. Não vai ter escrito subtrair, né? Lá tá a forma conjugada dele. Vai jogar barilha da letra D. 7 na tela. Um minutinho pra vocês responderem. Pessoal, quando eu falo de ofensa, dignidade e decoro, tá nesse crime aqui, ó, já vou dar o gabarito. Desacato superior. O que vocês têm que ter ideia? O desacato superior, ele tem dois verbos. Ofender e o verbo deprimir-lhe. O ofender é a dignidade ou decoro. O deprimir-lhe é a autoridade. Então falou ofender, dignidade, decoro ou deprimir-lhe é a autoridade, desacato superior. O que eu não posso confundir? O que parece, gente, na hora da prova é correria, é um diatinho se vocês confundem. Eu não posso confundir desacato superior com desrespeito superior. Olha como é que parecem esses crimes, né? Desacato superior, desrespeito superior. Tudo tem a superior, né? Então, no final da prova, isso confunde a gente um tanto. E não posso confundir o desacato superior com o desacato militar. Então, é perigoso. Então, sempre eu falo, gente, diferencie desacato superior, desrespeito superior, desacato militar. Esses três crimes têm que estar na mente de vocês como diferenciá-los. É. Porque é os que mais tentam confundir o concurseiro. Show? Então, letra C, A7. 8. O primeiro segredo aqui é você lembrar os verbos da falsidade ideológica. Para você acertar a questão, um minutinho para vocês responderem aí. 8. O primeiro segredo aqui O primeiro segredo aqui Pessoal, faça-se da ideológica, eu vou ter três verbos. O verbo inserir, fazer inserir, o verbo omitir. Só com esse aqui, eu consigo acertar, omitir, inserir, fazer inserir. Gabarito é A? É. O que eles vão tentar confundir vocês? falsidade. Falsidade. Ideológica. Falsidade. Documental. Entendeu? Essa é a que as bancas mais tendo a confundir esses dois crimes. Então, você tem que estar com isso, filhão, afiado. Lá no código, na verdade, está falsificação de documento. Beleza? Esse aqui, você sabe, os verbos, a falsidade de documento, é o verbo falsificar e alterar. Porque falsidade ideológica, se é falsidade ideológica, logo, tem que ter a palavra falsidade. Nem sempre. Nem sempre, tá bom? Falsidade vai ter só no crime de falsidade de documento. Que está no artigo 311, tá? Aqui é o 311. E a falsidade ideológica, 312. Beleza? Vamos para a 9. Crime de peculato. Essa aqui não cobrou a diferenciação do peculato. Cobrou um terço de lei quando tem seu aumento de pena. Então, olha só. O peculato apropriação, ele tem um aumento de pena. Tá? Então, olha só. O peculato apropriação, ele tem uma causa de aumento de pena. Que é de quanto, professor? De mais um terço. Quando eu falo aumento de pena, você vai ver que eles vão vir normalmente em fração. Então, é de um terço. Mas para quem que é esse aumento de pena? Se o valor da apropriação ou do desvio, ele é o quê? Mais de 25 salários mínimos. Mais de 25 salários mínimos. É que se você pegar o salário mínimo desse ano, 1.200 e poucos reais, e multiplicar ele por 25, qualquer centavo a mais, tem aumento de pena de um terço. E a questão, ela quis confundir. Aumento de pena de um sexto? Não, é um terço. Aumento de pena de metade? Não. C. Aumento de pena de um terço? É. 25 salários mínimos? É. Letra C. Aumento de dois terços? Não. Então, letra C. Vamos sair dele de hoje. Questão mega fácil. Principalmente para vocês aí que já estão já para a décima questão sobre o tema. Eu já expliquei isso naquela tela em branca, né? Como é que aquela rápida revisão de peculato faria você acertar essa questão? Peculato culposo, e é somente o no culposo, que é uma causa de extinção de punibilidade, o ressarcimento do dano antes da sentença irrecorrível. Letra A. Exigir é o crime de concussão. Então, o verbo exigir ele tem tanto na concussão, ele tem também no crime de excesso de exação. Só que o excesso de exação tem que vir o quê? Exigir imposto, taxa ou emolumento. Agora, quando não é isso, nem imposto, nem taxa, nem emolumento, vai ser o crime de concussão. E aqui fala que é corrupção ativa. Não, corrupção ativa é dar a receber, dar a oferecer ou prometer. C. Peculato doloso e peculato furto não tem nenhuma redução e benefício nem nada. É só no culposo. E no D, no crime de concussão diminuída. Tem alguma diminuição na concussão? Não, não tem nenhum caso de aumento, nem diminuição de pena, nem nada. Beleza? Concussão é o verbo exigir, desde que não seja emolumento, taxa ou imposto. Beleza? Meus caros, finalizando nossa revisão hoje dos crimes contra a administração militar, fizemos questões dos principais temas. Explicamos peculato e suas modalidades, explicando desacato a superior, explicamos prevaricação, falsidade de documento e falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, falamos dos principais crimes. O que é o seu dever de casa aí agora? Vocês vão pegar a literariedade de lei e ler. A pessoa está a partir de qual artigo? Vou olhar aqui para vocês aqui agora. Começa lá no desacato a superior no 298. 298. Vocês vão lendo. Ao que vocês chegarem na prevaricação, vocês param. Beleza? Top? Bacana. Então, vocês fizeram exercício, tiveram explicação do professor, espero que vocês tenham anotado. Tá? E agora vocês vão para literalidade de lei. Que lê, filhão? Lê, vocês lêem em casa. Os principais tópicos, verbos, que eu dei o toque para vocês, já dei aqui já. Agora é ler. Lê umas três vezes, dos 298 até o crime de prevaricação. Lê umas três vezes, no mínimo. Lê eu, vocês vão ver que a matéria vai começar a sedimentar na mente. Top! Beleza? Se essa aula foi produtiva para você, se você gostou, deixa seu like, seu comentário aí, é muito importante para mim. Tá bom? Beleza? Ó, fique com Deus. Um forte abraço. Qualquer dúvida, manda para a gente no Instagram, né? ArrobaRuiter.Martins e nunca se esqueça de seguir as páginas do Monster Concurso, né? Deixar o sininho ativado para sempre, eles vão anunciar para você quando tiver aula, tiver live, tiver qualquer coisa relativo à construção do seu sonho. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, ó. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.